Salve, salve galera, beleza? Amarra o videozão família, mano, preste atenção nesse vídeo, tá? Não pula nenhuma parte desse vídeo, tá? Fica focado no vídeo aí, eu vou explicar pra vocês o videozão como é que vai ser, mano, você participar do segundo campeonato de Drift, tá? Antes de tudo aí, mano, vou deixar o grupo do campeonato, tá? Pra você entrar na descrição do vídeo, isso mesmo, calma não entra no grupo agora não, tá? Tenha paciência, assista o vídeo, tá? E outra, mano, entra no grupo lá, o grupo é sem bagunça, tá? Não mande mensagem no meu privado Entra no grupo lá, mano, não manda mensagem no privado, tá? Não manda mensagem no privado, só responda no grupo, tá? Que eu não consigo dar conta, mas chega mais de quase 500 mensagens no WhatsApp, mano Eu só respondo na galera no Instagram, tá? Não adianta mandar mensagem no meu privado que eu não vou responder no privado do Zap, tá? Eu só respondo no grupo quando eu tenho tempo, mano Então, não adianta mandar mensagem no meu privado, tá? Pode fazer ligação, fazer tudo, tá? Que não vai conseguir fazer ligação, porque meu Zap lá é fechado, ninguém consegue fazer ligação Faz ligação lá, chama, mas no meu celular nem toca, então entra no grupo aí, tá? Entra no grupo, que lá eu vou explicar certinho como é que você vai fazer pra participar do campeonato, tá? E esse campeonato aqui, mano, segunda temporada, eu vou dar dois gifes de carne, tá? Vai ser premiado O melhor piloto vai ganhar um gif de carne, tá? Vai ser dois vencedores, tá? Vai ser dois vencedores Vou explicar certinho pra você como é que vai fazer a votação aqui pra ver quem for o melhor, tá? E é o seguinte, a votação vai acontecer lá na aba com o cuidado do canal, tá? No máximo, mano, vai conseguir participar umas 30, 35 pessoas, tá? Vai ser limite de pessoas, tá? Porque se for muita gente, mano, 50 pessoas, o vídeo vai dar mais três horas de relógio Então vai ficar um negócio bem grande, tá? Mano, essa série minha que eu tô fazendo aqui é uma série bem diferenciada Eu nunca vi ninguém fazer no YouTube, tá? Vou dar gifes de carne de vocês de presente, tá? Investi R$60,00 nesse vídeo pra gravar pra vocês, tá? Vou dar gifes de carne pra vocês, tá? Tá comprando o jogo do Renato Garcia, comprando a skin no jogo, a rebaixa a lei de Brasil Você usa como você quiser, tá? Ganha o prêmio, é seu, tá? Mas, mano, como é que eu vou fazer pra mandar o vídeo pra você? Só entrar no grupo, mano, fica esperto lá no grupo Que eu vou postar certinho explicando pra vocês, tá? Só entrar no grupo, mano, sem bagunça no grupo, tá? Entrou pra fazer bagunça no grupo, vai ser removido, tá? Não adianta você entrar lá pra fazer bagunça, tá? Porque não entendo o ser humano, entra no grupo só pra bagunçar Vai ser removido, não adianta você entrar lá pra bagunçar, tá? Vai ser removido rapidamente Lá tem mais de 10 ADM pra dar conta do grupo, tá? Bagunçou, bum, removido rapidão, tá? Então é isso, mano, vou dar pra vocês 2 gifes de carne, tá? Vai ser 2 ganhador, do primeiro ao segundo lugar Queria investir mais nesse vídeo, mas foi o que deu pra mim, mano Gasta 2 gifes de carne pra vocês, tá? Eu queria comprar um gifes de carne de R$15,00 Mas eu rodei todas as lojas, não achei gifes de carne de R$15,00, tá? Só tá fazendo agora de R$30,00, de R$50,00 e de R$100,00, tá? Não consegui achar de R$15,00 Se eu achasse de R$15,00, eu ia comprar 2 gifes de carne de R$15,00 e R$2,00 de R$60,00 Aí dá pra investir, legal, tá? Voltava do primeiro até o quinto lugar, né? Então, mano, vai ser 2 prêmios, tá? Do primeiro ao segundo lugar Mas, mano, como é que vai ser a votação? Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que vai ser a votação, tá? E outra, mano, o Drifter é pra fazer na rotatória, tá? Pode participar com qualquer carro Com Fusca, com Kombi, com Golf Qualquer carro, tá? Vai ser com qualquer carro, tá? A primeira temporada foi só com Fusca, tá? Aí a segunda vai ser com qualquer carro, tá? Lembrando, tem que botar aqui no modo Drifter, ó Coloca no modo Drifter Mas, mano, pra mim participar, tem que botar na Beta Mano, se você conseguir fazer Drifter aí Sem... Tiver na Beta, pode ser, tá ligado? Pode ser Mas, Ui, explica aí que vai ser o vencedor Como é que vai fazer a votação É o seguinte Eu vou estar escolhendo aqui, mano, junto com vocês Qual foi a melhor pessoa que mandou o maior Drifter, tá? Porque no primeiro campeonato, mano Teve umas pessoas que veio aqui assim, ó Só fez isso aqui, ó No primeiro campeonato, tá? Uma pessoa dessa não vai ganhar não, não, tá, mano? Só fez isso aqui, ó Teve gente que só fez isso, ó Aí o carro parou, ó E fez isso aqui, ó E saiu fora da rotatória, mano Uma pessoa dessa não vai ganhar pra uma pessoa Que fez a rotatória três vezes, né? Vai ser que chega aqui, mano Vai ter que chegar e fazer assim, ó Botar a segunda marcha aqui, ó Chegar aqui, ó E representar assim, ó Ó, ó Pra ganhar, ó Representando, tá? Ó Saiu fora aqui, já foi Perdeu, tá? Então só vai ser o melhor piloto, menos O melhor que conseguir fazer a rotatória todinha Tá sem parar, tá ligado? E a galera votar aí, mano Vou escolher os qual for o melhor, tá? Qual for o melhor que ficou pra reta final, tá? As votações vão acontecer na comunidade do canal, tá? Vou botar o nome de cada um Cada piloto vai ter sua numeração, tá? Cada piloto vai ter sua numeração, tá? Vai ter seu número Tipo Tiago 02 Piloto Vinícius 04, tá? Eu vou botar o nome certo na comunidade lá Você vai votar qual foi o seu melhor piloto, tá? Aí os que tiver mais votado Vai ganhar o GIF card em primeiro e segundo lugar, tá? Então é isso, mano Espero que vocês entendam aí Tá só entrar no grupo lá E esperar eu mandar mensagem, tá? Sem bagunça, mano Quero fazer um negócio diferente no YouTube, tá? Eu nunca vi ninguém fazendo um negócio assim Pra dar prêmio real, tá? É prêmio real mesmo, tá? Ganhar GIF card, mano Já pensou? Você tá ganhando GIF cardzão aí de 30 conto E é isso, mano Eu não sei se eu vou conseguir Todo campeonato de Dream que eu vou fazer Não sei se eu vou conseguir colocar prêmio, tá, mano? Que é complicado Eu ralei um pouquinho pra comprar esse GIF card, tá? Não foi simples Então é isso, mano Não sei se eu vou conseguir fazer Todo campeonato com prêmio, tá? Posso ser que eu faça um com prêmio Posso ser que eu faça outro sem prêmio, tá? Então deixa o like, tá? Deixa o comentário aí Quer entrar no grupo? Entre no grupo, tá? Tem poucas vagas no grupo Tem mais de 80 pessoas no grupo E participe, mano Participa, mas não participe Só com interesse pra ganhar o GIF cardzão, tá? Participa se aparecer no canal Criar essa série aqui Por brincadeira mesmo Tava os inscritos a aparecer no canal, mano Então eu não participe por interesse, tá? Só pra ganhar o GIF card, tá? Então é isso, mano Só entrar no grupo, tá? O grupo é limitado, as vagas Acho que no máximo aguenta 256 pessoas no grupo Quem não encheu, tá ligado? Vou deixar o link do grupo aí um tempão, ó Até encher, tá? Quem não encheu, encheu, né? Se sair umas pessoas Quiser participar Só entrar E outra, mano Não manda mensagem no Instagram Perguntando nada, tá? É tanta gente mandando mensagem no Instagram Como é o campeonato, não sei o quê? Mano, eu falei tudo certinho no vídeo Que eu ia fazer um vídeo Explicando certinho Como é que ia ser o campeonato A galera fica perguntando no Instagram, vai, ok? E enche o Instagram, mano Tanto tá mensagem no Instagram Só perguntando no campeonato Eu falei Vou fazer um vídeo específico Tem que esperar, mano Não manda nada de mensagem no Instagram Perguntando o meu ser o campeonato, tá? Assista o vídeo aí, tá? Vou sair aqui Vou mostrar pra vocês os prêmios aqui, tá? E é isso mesmo, mano Na série que eu vou fazer pra vocês, mano Vai ser GIF card, tá? Premiação de GIF card Calma aí Vou mostrar pra vocês aqui Meu microfone sumiu, mano Tem que improvisar com fone gamer aqui Esqueci meu microfone no interior É brincadeira? Aí, ó Aqui está os dois GIF card, tá? Um eu já usei Esse aqui eu já usei Que foi pra comprar o jogo do Renato Garcia, tá? Mas eu vou na rua comprar outro, ó Trinta reais, né? Esse aqui não vale mais Que eu já usei, tá? Pra comprar o jogo do Renato Garcia Que lançou Aí eu vou tá comprando o outro depois, tá? Então eu vou investir quase noventa reais De explicar, tá, mano? Vou ter que comprar outro depois Que isso aqui eu já usei, ó Eu queria comprar dois de quinze reais, tá? Eu ia colocar o primeiro lugar E eu ganhamos de trinta reais Aí o segundo e terceiro lugar E eu ganhamos de quinze E outro de quinze de novo, tá? Ia ser três pessoas Mas foi o que eu consegui, tá, mano? Então, véi Espero que você... Gosta aí, mano Tô tentando aí Que é um conteúdo diferente Pra vocês, tá ligado? Pra vocês participarem E eu falo Se você aparecer aqui no canal, véi Tô falando no microfone Na câmera aqui, ó É, vocês participarem aqui no canal, mano Não sei, tá aparecendo no meu canal Da satisfação demais Tá, ainda você vai ganhar a prêmio, ó Foi o que eu consegui, mano Então, uma coisa eu faço pra você, hein Se quiser, eu não vou campeonato E assim, mas Prema assim pra vocês, tá, ó Deixa o like, mano Arrebenta o like no vídeo Pra fortalecer nós Tá, pra nós tá acompanhando Mais de casa pra vocês, ó Ou você está participando, mano E ganhando de ficar, tá? Pra usar, comprar o jogo do Renato Garcia Porque é 10 reais Usar no Free Fire Comprar a corrida ali no Multiplay Sei lá, mano Dar meio nos YouTube aí Dar coraçãozinho da doação, né Ou você Fala o que você quiser Conseguir pra ganhar, tá? Como eu falei pra você, mano Entrando no grupo lá Tá sem bagunça, mano Sem bagunça, tá? E participe lá, mano Mas não com interesse Pra ganhar isso aqui, ó Participe do vídeo, mano Pra aparecer aqui no canal, né, mano Da hora, tá ligado? Participar do nosso canal Mas não participe com interesse Só pra ganhar isso aqui, não, tá ligado? Isso aqui vai ganhar, mano Quem for o melhor, tá? Como eu falei pra você, cara Aquele mundo, sei lá Não tá aqui, vai ficar melhor A votação vai ser na aba Comunidade do canal, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó O que é a aba Comunidade do canal Pra quem não sabe, tá? Calma aí Aqui, mano Vai ser o seguinte, ó A votação vai acontecer aqui Na Comunidade do meu canal, tá? Vou pegar aqui, assim, ó Vai ser bem aqui, assim, ó Seleciona aqui, ó Calma aí Selecionei errado Selecionei foi foto Aqui, ó Eu coloco essa opção aqui, ó Coloco o nome aqui Piloto Deixa eu escrever aqui Aqui, mano Vai ficar bem assim a votação, tá? Mas, mano Por que tá assim? 0,2 0,5 0,8 Possa ser, mano Que não vai ter em ordem, tá? Porque cada nome de cada pessoa Que tá fazendo o drift Vai tá lá E vai ter a numeração, tá? Tipo assim O primeiro Felipe 0,15 Ó, Felipe 0,15 Tô confundindo Tipo assim Vai ter lá um Primeiro vídeo do O inscrito que participou Vai ser 0,1 O segundo 0,3 0,4 Possa ser, mano Que o 0,1 Não fez um drift perfeito, tá? Aí o 0,10 O 0,10 O 0,5 Fez um drift perfeito, tá? Então o 0,1 Vai ser eliminado Aí vai O 0,5 Vai vir aqui pra votação, tá? Aí no vídeo Vem, mano Nós vai ver Junto Eu junto com vocês Vai ver qual foi o melhor, tá? Qual foi o melhor Aí nós vai selecionar Aí se ficar assim Teve lá 5 Ficou 5 pilotos Com drift perfeito Aí vai vir aqui a votação Você vai escolher a votação Na comunidade do canal, tá? Aí eu venho aqui Impostar, tá? Eu aviso tudo de imposto, ó Aí você vai vir aqui Vai escolher seu piloto preferido Qual for o melhor piloto Perfeito pra você Você vai vir aqui, ó Um, vai votar, tá? E aqui mesmo, mano No YouTube Dá o resultado, tá? Aparece as porcentagens aqui Quem teve mais votos, tá? Então a votação Vai ser aqui na comunidade do canal, tá? Sem ter roubo Sem ter nada, tá? Quem vai votar Vai ser vocês, tá? Eu não consigo votar, tá? Então você mesmo Que for o piloto, tá? Consegue vir aqui E fazer a votação, tá? E é isso, família Espero que vocês tenham entendido, tá, velho Então, mano, ó Entra no grupo aí, tá? Participe lá, velho Tô feliz demais Vocês gostou bastante Do primeiro campeonato, tá? Então se der certo aqui, mano Vai ter bastante prêmio Aqui no canal, tá? Eu vou falar uma coisa pra você, cara Eu não... Eu não prometo, tá? Não sei, mano Se todo o campeonato de Dream Que eu vou fazer Vai ser prêmio, tá? Se eu lançar dois vídeos De campeonato por semana Aí fica complicado, mano Gastar quase 200 reais De prêmio pra vocês, tá? Porque eu não sou rico, mano Não sou rico, tá ligado? Pra comprar isso aqui, ó Foi complicado, tá? Tive que tirar dinheiro Tive que sacar outra coisa pra comprar, tá? Tive que sacar o dinheiro Comprar uma roupa Dinheiro de comprar gasolina na moto Dinheiro de dar um rolê No final de semana Não sou rico, mano Não sou rico, tá ligado? Então, eu vistei aqui 60 contas nesse vídeo, ó Participe, mas não participe Com interesse pra ganhar isso aqui, tá? Ah, eu perdi Fiquei triste Não, fica triste não Você apareceu num canal Mais diferenciado de YouTube, mano Que é isso? Isso aqui é só um prêmio, né? Você pode usar Acabou, acabou o dinheiro Mas a felicidade de muitos Que apareceu aqui no canal, mano Participando com nós, tá? E é isso, mano Aqui foi o vídeo explicativo, tá? Eu descarto mensagem no Instagram Perguntando Como é que faz A participar do campeonato Porque a gente posta um vídeo assim, mano Não é que a gente é ruim De zumbi, não Porque a gente posta o vídeo Expliquei tudinho aqui Tentei explicar o máximo, tá? Como é que vai ser o campeonato Expliquei aí Vai participar com qualquer carro, tá? Qualquer carro E é drift Só na rotatória, tá? Só vale drift Na rotatória Não é sair fazendo drift Na cidade, não Pra lá e pra cá, não O drift tem que ser feito Na rotatória, tá? Uma coisa importante Que eu falei Falei e não expliquei Mas isso aqui eu explico no vídeo, tá? O vídeo, mano Que o inscrito tem que gravar Tem que ser no máximo No máximo 50 segundos, tá? Porque no outro lá Eu botei Para os inscritos Gravar o vídeo 1 minuto e 50, mano Teve mais de 30 vídeos, velho O senhor botasse Todo vídeo 1 minuto e 50 O meu vídeo É dar 30 minutos De vídeo, tá? Então tem que gravar No máximo Um vídeozinho aí, mano De 50 segundos 50, 30 segundos, tá? No máximo Estourado 55 segundos, tá? Então esse tem que ser O tamanho do vídeo, tá? 50 segundos Até no máximo Estourado 55 segundos, tá? E tem que gravar, mano Sem anúncio no jogo E tem que tentar Tirar a marca d'água D'água do Tá? Ah, no, sige Tirar a marca d'água do Suave